O que é? O que é isso? O que é isso? Olha só o que é isso. Pra que na chapa não tem? Não, já é que vai ficar lá. Shhh! Na chapa aí. Eu vou fazer um encarquinho daquelas que estão lá, ó. Já não vem nem na chapa, e dessa só pra você ficar louco. Será que não é o meu amor? Tem mais lá na minha chapa? Pode ser comigo, vai ver. Eu vou tirar aquela partilha dela. Não! Na chapa tem que estar com tudo ali, né? Eu? Já veio o problema d'água? Não, não, eu tô com tudo. Isso aí. Tchau. E tá bom. Tchau. Tchau. Obrigado.